Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Crochino Azul. E desde já vou agradecendo aí a todos vocês que estão aí me acompanhando nos vídeos agora depois desse retorno aí de longos dias aí sem aparecer. Mas é necessário, né pessoal? Nem sempre tudo sai como a gente quer. Então agradeço a todos vocês que estão comigo desde o início do canal e todos vocês que estão chegando agora. Gratidão, tá bom pessoal? Gratidão por cada comentário que é sempre um abraço que eu recebo de vocês. É muito bom receber esse carinho. E hoje eu venho trazer um lindo jogo de cozinha, né? Um jogo de passadeira, porque tem gente que usa no quarto também, né? Aí fica a critério do cliente. Então só precisei dar uma pausa aqui no vídeo, né? Mas voltamos. Então este lindo jogo de cozinha com a margaridas brancas, com o miolinho amarelo aqui, tá bom? Esse amarelo lindo aqui da barroco. Que eu ganhei da minha querida tia Márcia. Ainda tem algumas linhas aqui que eu ainda estou trabalhando com elas, né? Que foi presente da minha querida tia Márcia, tá bom? Tia Márcia, um beijão no seu coração. Deus te abençoe muito, muito, muito. E é isso. Matando a saudade aqui com vocês, né? E voltando aí a trabalhar graças ao nosso bom Deus. E então pessoal, eu vou colocar aqui pra vocês verem, né? Esse jogo de cozinha. Vamos tá agora aqui pesando cada peça. Pessoal, me perdoem, tá? A iluminação aqui não é muito boa, infelizmente. Mas é o que temos, né? Temos que agradecer. Então esse tapetinho ficou com 326 gramas, pessoal. Esse aqui ficou com 330. E aqui a nossa passadeira com 642 gramas, tá bom, meus amores? Então vamos ver aqui se eu consigo colocar direitinho e ver o total de todas as peças. Eu gastei aqui nesse jogo 1,293 gramas, tá meus amores? Às vezes pode dar um pouquinho de diferença, pode ser que nem seja tudo isso. Porque esse aqui é um jogo econômico, né? Mas às vezes a forma da gente dobrar, né? Às vezes a peça fica mais pesada. Tá, meus amores? Então deixa eu só dar uma paradinha pra arrumar aqui. Então, pessoal, aqui com o meu tapetinho já aberto, como eu tenho pouco espaço aqui, né? Tô segurando o meu celular com a mão, porque o meu... o meu suporte que eu tinha quebrou, infelizmente. E aí agora eu tenho que estar segurando com as mãos. Mas tá bom também, né? A gente trabalha com o que a gente tem. Tem que dar graças a Deus. Então, meus amores, aqui eu já deixei meu tapetinho aberto, como vocês podem ver aí, ó. Esse é o modelinho. Pessoal, não foi um trabalho feito por vídeo aula de ninguém, tá? Eu tô procurando trabalhar com peças mais rápidas pra mim tá confeccionando, né? Pra mim tá fazendo bom uso aí do meu tempo. Então, eu tô pegando peças simples e rápidas pra mim fazer. Ainda não arrematei meu trabalho, tá, pessoal? E aqui o que eu escolhi fazer. Eu escolhi fazer o modelinho espiral, né? Esse tem uma, duas, três, quatro, cinco repartições aqui, ó. Cinco desses motivos, tá? Cinco desses motivos. E eu fiz aqui depois da florzinha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreirinhas. Doze carreirinhas. E o biquinho aqui são duas carreiras de cinco correntinhas. E depois, venho finalizando com cinco pontinhos altos com picôs, tá bom, pessoal? Então, assim, são pontos que eu faço já que eu já tenho costume de trabalhar, que eu já sei fazer. E não preciso tá vendo o vídeo aula pra mim tá podendo fazer mais proveito aí do meu tempo, tá bom, meus amores? E esse tapetinho, ó, ele ficou com sessenta e quatro centímetros, tá? Sessenta e três, sessenta e quatro, aqui a coisa. Tá bem em cima do picô aqui o sessenta e quatro, tá bom? Então, esse foi o tamanho do meu tapetinho. Na largura, pessoal, ele ficou com quarenta e seis, tá? Quarenta e seis. Não é um tapetão, é um tapetinho num tamanho, assim, médio, digamos assim. Mas o tamanho dele é muito bom o tamanho, pessoal, né? Pra quem não tem muito espaço, tá? Tem cozinhas pequenas, né? Então, esse joguinho aqui, ele vai lá pra São Paulo. Então, muitas vezes pode ser vendido pra uma pessoa que mora em apartamentos. Apartamentos, né, geralmente não são tão grandes assim as cozinhas, tá bom, meus amores? Esse aqui é o segundo tapetinho. E eu acredito que ele tenha ficado um pouquinho, pouquinha coisa maior, pessoal, ó. Só de colocar em cima, assim, você vê que ele já sobrepõe um pouquinho o de baixo, ó, tá vendo, ó? Então, eu vou medir pra vocês aqui rapidinho, pra gente ver o tamanho que esse aqui ficou. Ele ficou pouca coisa. Ele ficou com 65, pessoal. Deu um centimetrozinho a mais, eu não... Ó, se eu colocar, ó, o picô tá aqui, ó, quase chegando no 65, tá? Pouquinha coisa só diferente, tá bom, meus amores? Mas esse foi, aí, então, os dois tapetinhos trabalhado aí na cor cinza da marca B&B. E no barbante cru também da marca B&B, tá bom, meus amores? Então, esse foi aí, eu vou mostrar pra vocês, eu não arrematei ainda. Tem bastante arremate pra tá fazendo, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês a passadeira. Gente, esse conjuntinho, é... Esse joguinho de passadeira. Esse joguinho de passadeira ficou tão delicadinho, pessoal, tão delicadinho. Eu tirei a inspiração dele pra fazer, porque eu vi e achei muito lindo, no Pinterest, pessoal. Tá? Eu vi lá, e nem era esse modelo, eu acredito. Eu acredito que seja outro modelinho, né? Mas é que nem eu falei, aqui eu tô tentando trabalhar com peças rápidas pra mim ganhar mais tempo, né? Porque vira e mexe alguma coisa que acontece, eu acabo não tendo muito tempo pra tá trabalhando, pra tá rendendo o que eu rendia antes. E a gente sabe que no final do mês, na hora das vendas, faz falta, né, meus amores? Então, aqui, ó, a minha linda passadeira. Gente, não repara que o ambiente tá, porque é o lugar onde o meu esposo trabalha. Eu tive que voltar a tá gravando meus vídeos aqui, porque lá dentro de casa não tem condições não, pessoal. É escuro, agora com o tempo que anda tendo muita chuva, o tempo já não fica muito claro. Então, eu tenho que gravar aqui, que é um pouquinho mais claro, ainda aproveitar a luz do dia. Então, essa é a minha passadeira, ó, pessoal, que linda. Ela não ficou tão grande assim, pessoal, porque eu fiz aqui tudo junto. Quando eu faço separado aqui as florzinhas, ela fica bem grandona. Mas quando eu faço juntinho assim, ela fica um tamanho menor, tá? E também pra vender um preço, assim, que não precisa estar pedindo muito, então, eu já prefiro deixar um pouquinho menor mesmo, mais econômica, tá bom? Pra tá conseguindo vender mais rápido. Então, eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove margaritas, tá, meus amores? As carreiras foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze carreirinhas também, tá? E depois, esse bico trabalhadinho aí, bem facinho. Eu vou tentar medir aqui pra vocês, pra gente ver o tamanho certinho que ela ficou. Eu vou dar uma pausa no vídeo só pra arrumar a minha treina e já vou. Pessoal, como eu falei, né? Aqui o espaço é pequeno, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Colocando aqui, ó. Chegando aqui no finalzinho. Ela ficou com um metro e dezesseis, ó, bem certinho, ó, tá, pessoal? Um metro e dezesseis de comprimento, meus amores. A largura dela fica... Trinta e cinco, tá, pessoal? Ficou a mesma largura dos tapetinhos. Então, como eu falei, vai ser uma... Já fiz, assim, com o propósito de não ser uma peça muito grande. Eu até pensei que chegaria a um metro e vinte, mas não chegou, como vocês viram, né? Deu um metro e dezesseis essa passadeira. Mas, assim, pra mim, aqui ela parece até que é maiorzinha. Tanto que eu jurava mesmo que chegaria a um metro e vinte. Mas ficou maravilhosa. Ficou um jogo super delicado. Eu tenho certeza que vai vender muito rápido, né? E quem sabe até consiga aí mais encomendas, né? Nesse... Nesses tonzinhos aqui que é tão delicadinho, né? A pessoa gosta muito de margarida branquinha. Fica uma coisa bem delicada. Então, é isso, meus amores. Eu espero de coração, tá bom? Que vocês tenham gostado. Assim como eu amei esse joguinho, eu espero que vocês também tenham gostado aí dessa inspiração, tá? Meus amores, espero ajudar vocês de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa, deixa pra mim nos comentários. Que eu vou estar tentando responder, tá? Com muito carinho. Eu vou tentar me esforçar ao máximo pra estar acompanhando mais aqui o canal, tá bom? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês continuem a oração pelo Arthur, pela minha família, tá bom? Que Deus abençoe todos nós. Eu também tô sempre orando por todos vocês. Porque cada um de vocês que me acompanha aqui é uma benção na minha vida. Na vida da minha família. Que Deus continue abençoando todos nós. E se você é novo até chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá bom? Deixa aí o seu like. Se inscreva, tá bom? Pra estar ajudando aqui o canal Crochê Mazu. E a todos vocês que me acompanham sempre, beijo, gratidão, gratidão, meus amores. Fiquem todos com Deus. Não esquece de deixar o like pra Mazu. Deixa o comentário aí, tá bom, meus amores? Que mesmo que eu não possa responder com palavras, mas eu vou estar deixando o coraçãozinho pra todos, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!